Aô moçada bonita, mais uma vez sou eu, o repórter Carlão, aqui em Alpinópolis, na festa Sunset. Eu não gosto de entrevistar sozinho, eu sou muito solitário. Sidney, vem pra cá, seu vagabundo. Escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. Doutor Sidney, olha o naif, olha o naif. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Marcelo Preto de novo, hein? Esse cara é fera, hein? Marcelo Preto. Casa comigo, filho. Você tá rico mesmo. Caminhonetona. Lancha. Beco. Casa esquerda. Casa comigo, filho. Esse Sidney é meio boiola. Vamos parar de falar? Vamos trabalhar? Oh, vamos trabalhar, né? Estamos com a melhor dupla da região, Camila e Laís. Laís, show de bola no show hoje, hein? Obrigada, essa galera animada de Alpinópolis, como que não faz um show desse, né, cara? O pessoal da Ventania é show de bola, né? Que que é isso? A galera é massa demais. Manda um mês pra Dani, aquela trambiqueira, cachaceira. Não vem aqui, né, Dani? Ô, Dani, tem que vir aqui ao Pinópolis, Dani. Ela vai entender. Otonaz, por favor, né? Você sabe que ela é minha fisioterapeuta. É, ela custodé é boa. Quem quiser contratar Dani. É a melhor mesmo, passa. Ô, Camila, tá com vergonha de falar com a gente? Tô, né, que eu fiquei do lado de cá, né? Festa top demais, show de bola. Os meninos estão cantando aí agora show. O pessoal que não veio perdeu, mas quero mandar um beijo pra quem tá em casa, mas, ó, a festa a gente pode perder. A gente tem uma página no Facebook e também tem o Instagram, arroba Camila e Laís. Segue a gente lá. Oi, tudo bem? Eu sou a Ressa Cat e tô fazendo um teste. Verdade que você tá fazendo um curso de DJ? Tô, comecei, tô no meu primeiro bimestre. Vem o que que vira, né? É um investimento que eu tô fazendo. Inspirado na Marcelo Andrade? Não, na verdade eu sou inspirado no DJ Rodrigo Bixiga, nela, no Alok. Rodrigo Bixiga, que eu sou fã, um dos melhores DJ aí, conhecido como DJ pendrive, gente boa pra caralho. Rodrigo Bixiga é o melhor DJ da região. Ele é DJ de Alpinópolis. Ele arrasa em todas as festas. Um abraço pro Bessaca. Em breve, novos eventos. Eu vou sair do cargo de câmera, mas quando eu sair do cargo de câmera, eu vou direto pra DJ aí. Fazendo um evento pra vocês. Eu acredito em mim, você acredita? Não! Você vai arrasar. Espero no próximo show você. Obrigadão. Todos sigam lá. Facebook Roberto Augusto. Um beijo e corta! Vocês dois é namorado? É lá, é lá. Não! É. Ah, eu sou o William e pego geral. Ah, não tô nem aí, cara. Deixa eu te falar, você parou de dar o rabo, não? Parei. Parou? Graças a Deus, hein? Eu tava doendo demais. Isso aqui, ó, é só um bolinho, não. Bambi. Não, é cruzeiro. Cruzeiro, marinha. Cruzeiro é um cabuloso. Um abraço pro minhas da inventaria e de passo também, viu? Tamo junto. Eu quero dar um abraço pra todos os viados. Aquele dia, Ozgo Silk de 2019. Quem ganhou no Snoop? Eu ou você? Ah, não tô nem aí. Oh, Sidney, para de entrevistar homem, vai entrevistar mulher? Qual o seu nome? Marina. E o seu nome? Elisa. Vocês já beberam quantas latinhas? Oito. Eu perdi as contas já. Eu não perdi as contas. Você é da onde? Eu tô aqui, Top Top. E você? Eu nasci aqui. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Mas hoje em dia eu sou praticamente de Franca. Na voltinha. Seu nome? Matheus Iber, xaropim. Ô, Matheus, xaropim, o que você tá bebendo aí? Eu, cerveja Skol. Você vira? Vira, vai, então vira. Vai. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Marcelo, faz rolê Open Bar. Passou da hora, a cantaria precisa disso. Open Bar, Open Bar, Open Bar. Qual o seu nome? Ana Luísa. Você é de onde, Ana Luísa? Eu sou daqui, de Opinop. Ei, cidade boa demais, hein? Uh! Vamos mostrar uma coisa boa pra galera? O quê? Esse é o Brasil que eu quero. E seu nome? Bianca. Você sai de onde, Bianca? Tá aqui mesmo. Você é cachaceira, hein, Bianca? Sei lá, eu sou um pouquinho, então. Cadê os crushes? Não tenho. Tô na seca. O que é que é isso? Dá uma voltinha que você vai arrumar um rapidinho. Me dá sua mãozinha. Feliz ano novo! Vocês estão animados aí? Uhul, super animados! Com certeza, porque só as franquinhas pra falar, as franquinhas também podem. Nós temos poder, nós somos quentes. O que é que é isso? Esse poder vem da onde? Vocês estão da onde? São daqui de Alpinópolis mesmo. De qual bairro? Do centro da cidade. É do centro. Nós é do centro. Nós é do panorama. Mentira, que centro. Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Fala comigo! Não! Quem tá com o copo na mão? Eu ouvi falar que é o maior viadão, é verdade? Sem nada! Boiola! 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 Você é da onde, garoto? Eu sou de parça, rapaz! E me fala uma coisa, eu ouvi falar que seu canal tá bombando nas paradas aí, verdade? Ó, rapaz, graças a Deus a gente chegou num patamar aí de 148 mil inscritos em um anticanal, velho! E qual que é o seu nome? É Douglas Guilherme. Ô, todo mundo, seu canal fala do quê? É trollagem, velho! Eu trolo todo mundo! Ó, um beijo pras mulher que não vêm, vocês perderam a festa de hoje, velho! São sete e upnobes! Deixa eu falar agora com o Keno do Palmeiras aqui, ó! Tá metendo gol, né? Tô metendo gol! Sem dó e sem pedágio! Sabe que você tá famoso, né? Eu famoso! Então ajuda nós aí a ganhar inscritos aqui, que nós tá precisando de dinheiro! Eu lembro de você sentar no colo do Joãozinho da tapeçaria, ó! Fala um pouco do carisma aí pro público aí, que gosta de vocês também! Carisma! Carisma! Carisma é um grupo hoje de Minas Gerais! Curta! Compartilha! Carisma! Oficial! O grupo ressaca também! O grupo ressaca! Tamo junto! Manda um pedacinho de autoral aí pro povo aí! Pra ver sem saber! Fica me olhando querendo pegar Mas já peguei sua amiga é melhor ficar no sigilo pra não me arrastar E vou pegar você só não pode contar Se sua amiga souber isso não vai dar certo! Sabemos muito bem! É relacionamento aberto! Mas com você vai dar perreco viu! E esse copo aí? Copo mais feio? Do grupo ressaca rapaz! Mostra pra câmera! Ó! Siga a nós aí ó! No grupo ressaca rapaz! Respeita! Fala assim ó! Beijo pras mulheres e abraço pros homens! Beijo pros homens e abraço pras mulheres! E a fama? Eu quero mandar um abraço pro Roberto Augusto! Eu quero mandar um abraço pra Tommy Greta! Quero mandar um abraço pro Fiuk! Eu quero mandar um abraço pro Fab Junior! Eu quero mandar um abraço pra Cleo Pires! Eu quero mandar um abraço pra Gloria Pires! Eu quero mandar um abraço pra Fátima Bernardes! Eu quero mandar um abraço para o William Bono. Eu quero mandar um abraço para a Maju. Eu quero mandar um abraço para a minha califa, meu Deus do céu. Ô Cisne, para de entrevistar a homem, vai entrevistar a mulher. A menina está com um escobete na mão, toda chique. Você estava no cruzeiro, né? É, eu fiz um cruzeiro magnífico. Eu fui para Santos, com a Moreira e a Bela. Qual é o seu nome aí, fala para o povo aí. Marcelo Tertinha. Qual é o seu nome? Hernandes. Rapaz, o Marcelo Tertinha só vai festa boa. Festa boa demais, cheia de burrita, show de bola. Um abraço para o meu irmão, que é o presidente do sindicato aqui. Agora aqui, fala um pouquinho da Espoal, hein? Espoal é show, é a melhor festa dessa região. Então, se Deus quiser, estamos preparando tudo para dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E outra coisa, eu quero o grupo Ressaca. Mas vem mesmo. É, se Deus quiser. Ô Cisne, para de entrevistar a homem, vai entrevistar a mulher. Pessoal, vamos falar agora com dois homens feios e uma mulher bonita. Vamos começar com as mulheres, que eu prefiro as mulheres. Qual é o seu nome, Lenice? É Lenice. A Opnob é show de bola, hein? É show de bola. Show de bola. Esperando a exposição agora, hein? Faz aquela coisa que a gente gosta. Estamos aqui com o repórter Carlão. E aí, Carlão, qual é a boa de hoje? A boa de hoje é cerveja gelada, mulher bonita e música boa, hein? Isso tem que filmar. Não, pode filmar isso aqui, ó. O Thalmin é meu amigo, o Gustavo também. O Thalmin, eu acho que é gay. Ele vai ficar super bravo comigo. O Thalmin, eu nunca vi você com mulher. Thalmin, ela te ama, eu só falo de você. Como é que é seu nome? Thalmin, ela te ama, eu não sou mais de um podcast. Aleluia, 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 aleluia. Não é um Thalmin, tá aí espetacular, hein? Como é que tá essa festa aí? Tá boa. Um abraço, gente. Tudo de bom pra vocês. O povo quer saber como é que acha no GPS o caminho do coração. Não acha Aê pessoal, o grupo ressaca não é fraco não Tamo aqui com a dupla Douglas e Vinicius E o som do carro abaixo pro volume 3 Pra ouvir seu sussurro só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais Primeira vez na região? Primeira vez em Alpinópolis e vamo quebrar tudo daqui a pouco Alpinópolis é a cidade da ventania É porque ventania é o apelido aqui do cidadão É, eu to ligado Cês já beberam alguma já? Tão começando agora E é que é pinguinha branquinha? É, guardamos, inclusive cê vai tomar um com nós Vamo tomar um com nós aí Vamo tomar um Os vídeos no Youtube tá dando views aí Ajuda nós, vê como é que faz pra ter sucesso no Youtube Ele tá pelejando faz uns 84 anos Não ia perguntar pra vocês primeiro Rapaz, agora que a fama tá chegando Não arrumou namorada não, né? Ó, pior que nós arrumamos na pobreza Agora na riqueza não é pô, vai meter o pé na mão Agora que vai a fama, a caminhazada vai chunger O público aí, canta um pedacinho do sucesso aqui E o som do carro abaixo pro volume 3 Pra ouvir seu suço só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais Quem tem mais tatuagens? Acho que só eu que tenho uma só Onde cê tem? Oi, rapaz Vou mostrar Pera aí, pera aí Ah, munhezada, é agora, hein? Beijo, munhezada Beijo, amanhada Tamo junto Manda um beijo pras mulheres pros homens também Vou mandar só pras mulheres Porque o meu parceiro já me carrega nessa parte Bom show Arrebentem A galera tá mó animada esperando vocês E estoura Valeu Muito obrigado, Ressaca e Alpinop Tamo junto, viu? Valeu, Ressaca Tamo junto E morreu Morreu Faleceu Todo mundo morreu Acabou Faleceu Faleceu Obrigado.